Vocês vão direitinho aí, viu? Não faça nenhum barulho, você não vai pegar errado pra nós. Você entendeu? Abra a boca, que é a polícia! Bom dia, seu oficial. Bom dia. Estamos procurando essa garotinha e a relata de que ela está aqui nessa residência. Então, eu moro sozinho e não há mais ninguém aqui, só eu. Então poderia fazer uma revista? Não, não, é, não tem necessidade de revistar nada aqui. Sem o mandado, você não pode entrar aqui. E não é eu que estou dizendo isso. É a lei, então eu acredito que você deve cumpri-la, né? Representante da lei e também do meu trabalho, eu acho que eu deveria sempre fazer uma revista aqui. Ou você acha que eu estou errado? É uma criança. É uma criança, é isso? Não é à toa, as minhas desconfianças sobre esse vizinho. Ele é muito estranho. Então, tenha um bom dia. Vem, Pátria. Agora eu queria fazer com a sua pedida pessoal. Cara, tem muito tempo que eu estou trabalhando, viu? Será que eu poderia usar o seu banheiro? É apenas isso, eu estou apertado. Você me permite? Em alguns lugares aqui perto, tem algum bar, restaurante. Se você pagar, eles devem deixar você usar, tá? E tchau. Senhor, por favor, eu não estou apertado, estou muito apertado. Deixa. Obrigado. Você pode me dizer, Paulo, direto, por favor? Sim, a primeira porta aqui é à esquerda. Muito obrigado. Isso não pode ficar assim. Eu tenho que fazer algo. A gente fez um contato aqui. Você está aí? Sim, sim. Quais as notícias? Certo. Olha, eu preciso que você me dê uma data, tá? Só assim eu vou poder ir visitar a casa. Eu tenho certeza que ela está aqui. Tá, mas seja rápido. Eu não posso ir visitar a casa sem o seu mandato. Anda logo, tá? Eu vou ficar aqui distraindo ele, porque esse cara é muito suspeito. Mas seja rápido. Beleza? Eu não posso demorar muito aqui. E aí, pronto, oficial? Obrigado por me deixar nos acompanhado, tá? Me desculpa. Eu ainda estou me sentindo um pouco mal. Não se preocupe, eu te entendo muito bem. Agora pode ir embora. Não, é... É que eu me sinto um pouco tonto. Não, não, não. É aquele tranquilo, hein? Eu te acompanho até a volta. É, me desculpe. O que você está fazendo, hein? Entrou aqui na minha casa, usou meu banheiro. Tem alguma razão do motivo de que você está bagunçando a minha casa? Eu te peço desculpa, tá? Foi um engano. É, desculpa, né? Eu não aceito. É, eu quero que você vá embora da minha casa agora. Bora, tá? Agora. Tá, tá bom. Bom, senhor, eu queria te fazer mais uma pergunta. Você tem algum momento aí? Não, não, é... Dá licença, vai embora da minha casa. Senhor, eu te imploro, por favor. Você precisa tratar a autoridade com respeito. Eu estou te tratando, né? Na verdade, com muito respeito. Você que está me desrespeitando. Entrou na minha casa, movendo as minhas coisas do lugar. Não, senhor, é que a gente está muito preocupado com essa menininha que sumiu, tá? E isso está mexendo muito com a cabeça da gente. Eu sinto muito por isso e eu não tenho culpa. Por favor, senhor, se você ver alguma coisa estranha, entre em contato comigo, tá? Meu número pessoal. Agora, olha, por favor, dá licença da minha casa porque eu preciso trabalhar e você está me atrapalhando. Mais uma vez, vai embora. Senhor, por favor, só aceita meu número, tá? Qualquer coisa que você ver, entre em contato comigo, tá aqui. Tá, tudo bem. Agora vai embora. Não, mas antes eu preciso saber, está seguro do que você está me falando, é verdade? Sim, é verdade. A única coisa que eu quero agora é que você vá embora e me deixe trabalhar em paz. Tá bom, tá bom, mas calma. Desculpa, tá bom? Mas eu já estou indo. Vai embora, na próxima vez eu vou ficar com o mandato. Você está me empurrando, não está se empurrando, não. Você me empurrou, é isso? Você me empurrou. E se você não sabe, isso é desacato a autoridade. É, e você infringiu a lei e entrou na minha casa sem o mandato. Negativo, você me permitiu usar o seu banheiro. Mas isso não quer dizer que não é difícil, irmão. Você autorizou. Não, não está acontecendo aqui. Não, não está acontecendo nada, não. Ele que estava se sentindo mal e precisou usar o meu banheiro. Não, senhora, o que acontece é que a gente está procurando por uma garotinha, entendeu? Essa bem aqui, ó. Por acaso você a viu? Eu não sei se é potencial, mas eu não lembro de uma coisa. Olha, uma garotinha entrou aqui com ele, viu? Mas eu não sei se foi essa. Não, ó, ela tem miopia, tem problema de vista. Não dá moral o que ela está falando. Não dá moral o que ela está falando. Não dá moral o que ela está falando. Você tinha visto um homem entrando aqui dentro da sua casa? Você não ia, né? Então, eu entrei aqui sozinho. Mas eu vi você entrando com uma menina aqui. Mais uma vez, eu vou implorar. Deixa eu entrar na sua casa, já que você não tem nada a esconder. Mas na moral ainda, porque essa mulher está falando, eu já falei. Ela não bate bem da cabeça. Isso não me importa. Eu só quero achar a menina. E essa senhora disse que você entrou com uma garotinha aqui. Eu acredito nessa versão, eu quero saber. Ela está falando demais. O que você não faz o seguinte? Vai lá e revista a casa dela. O que você está falando? Não, faz um favor, vai embora daqui. E você está agindo assim, já que você não tem nada? Deixa eu entrar, deixa eu ver. Se eu entrar com um mandato aqui, vai ser pior para você. Desculpa. Eu já falei, você não vai entrar aqui. Eu quero entrar. Eu já falei. Eu não vou entrar aqui sem mandato. Eu tenho certeza. Eu não vou entrar aqui sem mandato. Eu falei, vocês não vão entrar aqui sem mandato. Eu não tenho que entrar, senhor. E deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Só meu plato, eu não tenho nada mais aqui. Não tem ninguém aqui. Eu não estou sozinho aqui na minha casa. Ei, você está invadindo a minha casa. Eu já falei, não tem ninguém aqui. Escuta bem aqui. Eu estou te falando da menina. Você sabe muito bem. Não me escuta nada. Eu sei que ela está aqui. Não tem ninguém aqui. Eu já falei. Você vai fazer o quê? Me bater, rasgar minha camiseta, continuar fazendo essas acusações? A casa é muito importante para mim. Eu não vou desistir dele, ok? Você só revista a minha casa com o mandato. Está ok? E aí? Companheiro? Companheiro? Eu preciso da ordem agora. Porque esse caso está muito estranho. Eu tenho certeza que a garotinha está aqui. Você sabe muito bem, né? Que eu posso te denunciar. Porque tem invadido a minha casa. E você pode muito bem perder o seu trabalho. Fica tranquila. Mas minha preocupação nunca foi perder esse serviço. E sim, achar essa garota. E eu vou encontrar. Eu juro que vou. Eu vou encontrar esse cara. Ei, você não pode desistir da minha casa. Mas eu não posso acreditar. Será que ele seria capaz mesmo de pegar uma criança? Ele parece ser uma pessoa decente. Espero que encontrem ela logo. Eu já falei. Para. Não tem ninguém aqui na minha casa. Eu fico aqui sozinho. E eu repito. Essa é a única oportunidade que eu te dou. Ou senão você vai sofrer as consequências. Sai da minha casa. Você disse que morava aqui sozinho? Então explica. O que é isso aqui? Você gosta de boneca? É isso? São daqueles caras. Uma pessoa que vai mostrar. É, seu oficial. Essa boneca é da minha filha. É uma memória que eu prezo, sabe? Sua filha, né? É sim, é da minha filha. E eu peço mais respeito. Cara, escuta aqui. Fala logo onde está essa garota. Eu não sei onde ela está. Eu já disse. Lucas, você está por aí? Estou achando que eu estou no local. Você me passou. Isso. Vai em frente. Eu estou com o pedido em mãos. Ok. Pode entrar. Tudo ok, tudo ok. Pode entrar. Você me perdoa, cara. Eu vou te dar uma chance. Aonde ela está? Se você encontrá-la, você vai se dar muito mal. Caras como você não duram muito tempo na prisão. Você me parecia ser um bom homem. Por que ele fez isso? Eu tenho certeza que ele entrou aqui com essa menina. Eu preciso encontrar essa menina. Eu nem sei. Eu acho que eu vou olhar na coxinha. Oficial, oficial. Eu encontrei a menina. Ela está aqui. Ela está aqui. Por favor. Não, por favor. Não conta para ele. Por favor. Aí está. Existe o teu mal. Vem comigo, vem. Você não pode fazer mal. Fica tranquila. Você se arrasta a gente aí, não. Está tudo bem. Fica tranquila. Calma, garotinha. Agora eu vou ser testadora. O que você está fazendo aqui? Só essa garotinha agora. O que? Você não tem jeito de falar nada. Você mentiu para mim. Você disse que não tinha garotinha nenhuma aqui. Você respondeu a menina. Mas e daí? Você entrou na minha casa sem o mandado. Você também está errado. Assim como no eu. Também está errado. Você é crítico, tá? Você não tem uma ordem. Você não pode levar a criança. Aqui está o mandato, senhor. Perfeito. Pode levar. Vem. Me acompanha. Anda logo. Tem escapatória. Me solta. Por favor, seu policial. Não leva ele. Ele é meu pai. É verdade o que você está dizendo? O homem não te pressionou para dizer isso. E aqui? Porque eu quis. E a mãe não me quer. Então por isso que eu venho atrás dele. Esse é o mesmo oficial. Ela é minha filha. Então por que você não me disse nada? Deu juízo. Por medo. Porque eu não quero perdê-la novamente. É porque a mãe dela não vai deixar eu vê-la. E eu sinto muita saudade dela. Filha. Minha filha. Pô, minha princesinha. Esse homem faz alguma coisa com você? O que vocês estão fazendo? Por que você não prende esse homem? Aprendemente, essa garotinha quer ficar aqui com o pai dela. O que você está falando? Vem, minha filha. Você não quer ficar... Exalta, mãe. Pô, senhor. Respeita a vontade da garota. Ela não quer ficar perto de você. Chega mais pra cá. Como assim? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Porra, então. Posso escutar? A menina disse que ela veio até aqui porque ela quis. Acabamos de descobrir. A senhora não está cumprindo com a guarda compartilhada. Impedindo ela de ver o próprio pai. Seu policial, esse homem não é uma pessoa boa. Ele é demais, hein? É por isso que eu nunca permiti que a minha filha visse o pai. Por favor, né, Samara? Você sabe muito bem. Não é assim que funciona as coisas. Mamãe, eu estou com muita fome. Faz alguma coisa para eu comer? Ah, amiga. Espera aí. Só um momento, tá? O que foi? Eu estou com fome. Eu não almocei hoje. Não jantei ontem. Vem, garoto. Sai daqui. Deixa de paz. O que foi, amiga? E é isso. A Heloísa está aqui por vontade própria. E você pode continuar curtindo as suas festas. Ai, mãe. Por favor, né? Agora você vai ficar me julgando por erros antigos? Ah, Samara, me poupe, né? Você esqueceu de levar ela várias vezes na escola. Não só uma vez. E essa sua bebida é o que atrapalhou a nossa vida. Bom, vocês dois terão que resolver isso na frente do juiz. Porque ele vai decidir como que vai ficar essa situação. Eu digo que agora é garantir que eu não vou deixar isso. E aí, garoto? E aí, garoto? Com seu papai ou com sua mãe? Com o meu papai. Senhora, eu vou precisar que você me acompanhe. Mãe, você vai ficar muito caro. Muito caro. Tchau, pai. Muito legal, professor. Muito obrigado. Vizinho, eu quero te pedir desculpa. Eu estava errada com relação a você. Eu só entrei no meio dessa confusão toda. Porque eu fiquei preocupada com a garotinha que tinha sumido. Tudo bem. Se eu estivesse no seu lugar, eu também teria feito o mesmo. E quando você precisar de alguém para tomar conta dela, caso você for trabalhar ou precisar sair, pode deixar ela comigo, tá bom? Eu adoro crianças. Eu sou muito sozinha. Viu, Heloísa? Quando você precisar, você pode ficar com ela. Iônia, muito obrigada pela ajuda. Que isso. Precisando, pode contar comigo. Agora eu deixo ir. Tchau. Que dia, hein, meu amor? Agora você pode resolver essa situação com a sua mãe. Mas olha, fique tranquilo. Ela é gente boa, tá? Ela só está um pouco estressada. Não importa. Estamos juntos. Papai, eu te amo. Olha, eu senti muito a sua falta, minha filha. Olha, eu te amo.